A operação reuniu as polícias civil e militar de todo o estado O objetivo era cumprir vários mandados de busca e apreensão de prisão temporária e prisão preventiva O trabalho iniciou às 8 horas da manhã desta quarta-feira e durou 24 horas Ela foi uma operação fronteiriça, envolveu a polícia civil e militar também do Rio Grande do Sul e do Paraná Tenho informações de que no estado foram vistoriadas mais de 3 mil pessoas Vários foragidos da justiça foram recapturados Foram apreendidos praticamente 10 quilos de substância entorpecente desde maconha até LSD Isso num balanço maior do estado inteiro Mais de 4 mil veículos foram vistoriados E aqui em Tubarão especificamente são 21 prisões 18 mandados de prisão já expedidos pela justiça e 3 prisões de flagrante A apreensão de pouca quantidade entorpecente E a prisão em flagrante de 3 ladras, 3 mulheres que vinham perpetrando furto aqui na região do interior, aqui no sertão dos Correias E que vinham infernizando a vida daqueles moradores ali Segundo consta, essa operação, ela tem por, tinha e teve por objetivo Devolver essa sensação de segurança que as pessoas paulatinamente vem perdendo O marginal, ele, de certa forma, ficou confiado em saber que o sistema prisional está sobrecarregado Alguns crimes foram notados mais intensamente Não só em Tubarão, mas em todo o estado de Santa Catarina Principalmente nas cidades de médio e grande porte Mas a resposta que a segurança quis dar com essa operação ininterrupta de 24 horas Foi dizer assim, olha, a justiça, a polícia vai lhe alcançar